Valendo! Globo carregado, embaralhando, 31 bolas numeradas de 01 a 31. Vem sorte, vem sorte, o sorteio já começou, bola preta 17, preta número 17. O globo girando, você chamando, a sorte chegando, bola cinza 08, cinza 08. Já foram realizados os sorteios da Mega Sena da Quina, agora você conferindo o dia de sorte. Bola rosa 06, rosa 06, você ganha prêmio acertando 4, 5, 6 ou 7 números ou acertando o mês da sorte. Bola branca número 30, branca 30, foram sorteados 4 números, faltam 3. Bola rosa 26, rosa número 26, na sequência do dia de sorte tem Time Mania, o prêmio está acumulado, boa sorte para você que apostou. Bola marrom 24, marrom número 24, e pode ser agora, o prêmio pode sair para você no dia de sorte. Bola cinza 18, cinza número 18, sétimo e último número sorteado no dia de sorte. Agora passaremos a segunda e última etapa, o sorteio do mês da sorte, você tem mais uma chance de ganhar. O globo número 4 já foi ligado, bolas posicionadas. Valendo! Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola cinza 08, cinza 08, o mês correspondente é agosto. Agosto é o mês da sorte. A nossa câmera está mostrando aí, vamos então confirmar as dezenas sorteadas no concurso 872 do dia de sorte. As sete dezenas sorteadas na primeira etapa do sorteio foram 17, 08, 06, 30, 26, 24 e 18. A dezena do mês da sorte, 08, correspondente ao mês de agosto. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Obrigado.